É assim ou assim? Tá bonitinho? Tá bonitinho. Foi sincronizado? Estamos conversando? Fala povo bonito! E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Você está no meu canal. Seja muito bem-vindo. Espalha pra todo mundo. Compartilha. Avisa que o Igor está com o canal. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like. E vamos pro assunto do dia, porque tá top. E como prometido, antes de falar do que se trata o vídeo, a gente sempre deixa uma indicação de livro, que eu sei que vocês gostam de ler, assim como eu. E o livro da vez, galera, é esse aqui, ó. Paz Mental, de Thich Nhat Hanh. Foi bem difícil de decorar o nome dele, mas Thich Nhat Hanh. Esse livro é muito interessante, porque ele fala um pouco sobre paz mental, lógico. E ele fala sobre como harmonizar a mente e o corpo. Técnicas de respiração, meditação. Esse momento que a gente está passando de alvoroço. Muita gente falando que está morrendo, morrendo, morrendo. E a gente está alienado nesse mundo. Esse livro aqui é top. E a minha rainha que está lendo, e ela que indicou esse livro aqui pra eu falar pra vocês, logo depois que ela terminar, eu vou começar a ler. E vai estar no vídeo também um pouco mais sobre isso. Então esperem. Valeu, Thich Nhat Hanh. Voltando ao tal assunto. Então, esperar. Muitas pessoas me perguntam em live o que eu estou fazendo nessa quarentena. E aqui estou eu, para falar pra vocês, exclusivamente, o que estou fazendo nessa quarentena. Que rufei os tambores. Mentira, eu não sei que rufei os tambores, nada. Eu já falei abertamente pra todo mundo, vocês que estão assistindo aqui, é porque perderam as lives. Ah, vacilaram. Vai ficar uma lição pra não perder mais, tá? Galera, acordei. Todo dia, de segunda a sexta. É, então não é todo dia, né? É segunda a sexta. Isso aí. De segunda a sexta, eu acordo sete horas da manhã. A minha escola, ela adotou um método de EAD. Eu ensino à distância online. Assunto pro próximo vídeo. Sou esperto, sei. Esse daqui é minha sala de aula. É aqui mesmo, é o escritório. Onde eu fico das sete às duas e meia da tarde. Essa é basicamente a minha manhã. A tarde é que fica livre pra outras coisas. A de manhã é só aula online. Isso é chato. Terminou a aula online, aí eu tenho um leque de coisa pra fazer. Eu tenho um leque e você não tem. E aí eu tenho basicamente a semana já programada. Porque segunda, eu tenho uma aula de fonoaudióloga. Ah, consegui falar. Quarta, eu tenho uma aula de canto. Com o meu professor Jeff e segunda com a professora Priscila. Essas aulas são bem legais porque eu curto muito, moço. Quero quem sabe, quem sabe a gente ingressa numa carreira de cantor, né? Igor Jansen, o melhor do hip hop. Quem sabe, né? Então tem tarefa pra casa, que a professora passa, que o professor passa. Pra gente aquecer todo dia. Quando acorda, tem que fazer exercício. Todo dia quando vai cantar, tem que fazer exercício. Isso é uma rotina diária. Porque senão a corda vocal volta a ser o que era antes. Ah, muito ruim. A gente já tá, já tem previsão. Não, não tem previsão, mas logo, logo vai sair a minha música. A gente já tá pensando no lançamento da música. Ó, fica a dica. Eu amo música, eu amo música. Eu gosto de tocar todo tipo de instrumento. Eu ganhei o piano agora. Teclado, piano. Teclado, barra, piano. É um teclado, só que tem notas de piano. Então é um piano, é um piano. E aí tem o violão. O meu violãozinho. Tem um pandeiro, tamborim, próprio piano. Que eu já falei duas vezes do piano. É um piano. Ao todo, temos três horas por semana de aula de canto. Fora os exercícios por fora. Me segura que eu tô focado. Cuidado comigo. Quem tiver na frente, eu passo por cima. Total, né? Mentira, eu não passo por cima de ninguém, né? Tem as tarefas também do EAD. Que os professores passam pra gente mandar pra eles. Isso é chato. A minha família, eu, meu pai e a rainha do Egito, a gente escolheu três livros pra ter que acabar essa quarentena. Então a quarentena não pode acabar até a gente acabar os livros. Eu tô lendo um tipo de livro, meu pai tá lendo outro tipo de livro e minha mãe outro tipo de livro. E de vez em quando a gente senta pra debater sobre os livros. O que que tá acontecendo? O que que elas tão pensando sobre determinadas coisas? Geralmente sou eu que fico confuso no que li. E aí eu vou debater com eles pra ver a opinião deles. Isso é muito interessante. Principalmente porque reúne a família. Você com seu pai, com sua mãe, você tá lá, se junta, cada um com seu livro. Vamos conversar sobre o livro? Isso é muito, muito massa. A gente curte muito sentar e assistir um filme juntos. A gente sempre gosta de fazer as coisas em família. Sempre, sempre. Nada que sozinho. Pega uma pipoquinha, cada um com sua vasilhinha de pipoca. A gente assiste filme, a gente assiste série. Agora a gente entrou numa onda de documentário. E porque essa planta, ela tem proteínas, ABCD, que vão melhorar meu organismo e eu não vou precisar comer por cinco dias. A gente tá assistindo um documentário sobre hip-hop, história do hip-hop, sobre Maria Madalena, além das séries populares que a gente assistiu também. E outros filmes que aparecem por aí. Só que essa programação em família é minha preferida. Muito bom, muito bom. Quando chega assim no finalzinho da tarde, à noite, eu sento na minha cadeira de balanço, minha mãe na cadeira. Errou! E meu pai no sofá. Nossa. Pera aí, eu vou lá assistir um filminho com eles e já volto. Calma aí. Inclusive, falando sobre filmes e séries, eu e a Maria, no canal Mais Maria, um beijo Maria. A gente gravou uma live indicando cinco filmes e cinco séries pra vocês. Então logo, logo vai sair no canal dela, logo, logo sai no IGTV dela também. Muito obrigado pela live, foi massa. E outra coisa, assim, pensando assim na minha cabeça, que eu faço é conteúdo. Tô agora com o Tik Tok. Produção! Coloca aí as redes sociais, por favor. Não, 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 não. Sai não, deixa aí, deixa aí. Outra coisa que eu ingressei agora, que já posso colocar no meu currículo quando eu for procurar emprego, que eu sou Tik Toker. Quem não quer um Tik Toker na sua empresa? Me diga, me diga. Quem não quer um Tik Toker? Sente. Então tem que produzir conteúdo pra vocês no Instagram, tem que produzir conteúdo pra vocês no Tik Tok, aqui no YouTube, que a gente começou agora há pouco tempo. Quando começou a quarentena, a gente começou a gravar vídeo. Porque antes não dava tempo, então, né, não dava tempo. Como o TV se tepiu aqui em casa, a gente conseguiu produzir mais conteúdo pra vocês, mais coisas. Pensar em outros vídeos, tanto é que tem vários vídeos no YouTube, né? Só isso não, viu? Esse é o primeiro, por favor, vai lá conferir. Pra vocês que não sabem, produzir conteúdo demora, demora. Pra fazer dois Tik Toks assim, pra sair um que eu olho e falo, caraca, meu irmão. Esse daí vai ser bom. É no mínimo, assim, uma hora. Tu é lerdo ou tu te faz? Mínimo do mínimo, que eu tô lhe dizendo. E ainda tem Instagram, foto, produzir e tudo mais. Sabe como eu faço isso com tanto amor? Tanto amor. E eu tenho vocês atrás das fotos e tudo mais comentando. Não sei se é um beijão pra vocês. Tô tentando colocar um vídeo por semana. Todo sábado, por volta das 8 horas da noite, a gente publica um vídeo. Então toda semana eu tô gravando um videozinho pra mostrar pra vocês, meu cotidiano, o que eu tô fazendo nessa quarentena, assuntos, fatos sobre mim e como eu cortei o precioso cabelo. Corre lá. E outra coisa que eu curto bastante fazer é exercício, galera. Vocês que me acompanham no Instagram, eu postei já uns 5, 4 vídeos de exercícios indicando pra vocês. Sempre em família, lógico. Por favor, né? Minha família, eu e meu pai, minha rainha, a gente se reúne finalzinho da tarde, mais pra noite e vamos fazer exercício pra compensar a academia que não tá aberta, entendeu? Que não pode ficar parado. E é importante ressaltar que tudo isso que acontece no meu dia a dia tem que acabar no máximo, assim, 11h30. Porque meia noite, a produção estipulou que eu tenho que estar na cama. O correto é sempre criar uma rotina para o bebê dormir. Pra outro dia acordar como uma deusa. Olá, vizinhos. Bom dia. Pássaros, sol, céu, nuvens que passam pelo céu. Resumindo, pra quem não entendeu nada, superentendo vocês que não tenham entendido, porque eu rodei, rodei, rodei e não cheguei a quanto tempo. Na minha quarentena, tô tendo aula, tô tendo piano pra estudar, tô tendo violão pra estudar, tô reunindo a família, livros, séries, filmes, tô fazendo um monte de coisa, comendo uma pipoquinha enquanto assiste os filmes. Tô produzindo pro YouTube, Instagram, Tik Tok. Produção, coloca mais uma vez aí, pra ninguém esquecer e todo mundo ir lá seguir. E essa é a minha rotina na minha quarentena diária. Beijão pra vocês e até o próximo. Eu do Tandote Esquerdo!